Sejam bem-vindos ao novo vídeo da Associação Comercial, o Comunicaí. Você empresário, você empreendedor, está animado com o momento econômico? Seus colaboradores estão entusiasmados com o que está acontecendo aí? Se você não está, assista esse vídeo. Ele poderá ajudar a entender melhor esse momento. O Rodrigo Figueiredo e o Bruno estará falando com você para apoiar nesse novo momento de ânimo que exige de cada um de nós. Oi Alberto, pessoal da Associação Comercial, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo Comunicaí e você sabe, esse nosso canal foi criado para trazer para você algumas inspirações, algumas ferramentas de marketing e comunicação, para você poder colocar em prática no seu negócio e ser bem-sucedido. Mas hoje a gente queria quebrar um pouco esse protocolo de Marte de Comunicação e falar sobre uma característica muito presente nos empresários de hoje que a gente tem visto não só nas consultorias que a gente tem feito na Associação, mas também aqui no dia a dia da Verbo com alguns clientes nossos, com alguns empresários que a gente conhece. E essa característica em comum é a falta de ânimo. A gente sabe que a gente tem motivos legítimos para estar desanimado. A gente tem um cenário político e econômico extremamente desfavorável, a gente está enfrentando algumas concorrências, alguns concorrentes que têm feito práticas por vezes até desleais, o desemprego em alta, enfim, o cenário não está nada fácil, mas isso não pode roubar o nosso ânimo. E pensando um pouquinho nisso, a gente foi pesquisar o que significa a palavra ânimo. E olha que interessante, a palavra ânimo vem do latim ânimos e significa alma ou coragem. E a mesma raiz dessa palavra deu origem à palavra respirar, ou seja, alma, coragem e respiro. A nossa mensagem para você nesse vídeo, tenha bom ânimo. Sem ânimo, nenhuma das ferramentas que a gente pode passar para você aqui vai fazer efeito no seu negócio, vai fazer com que você tenha sucesso. Você precisa ter ânimo. O nosso convite para você nesse vídeo é tenha bom ânimo. A despeito de toda dificuldade que a gente está enfrentando como empresário nesse país, a gente não pode perder o ânimo. A gente não pode perder a coragem de acordar todos os dias para enfrentar os desafios que o mercado está impondo para nós. A gente não pode se sentir sufocado, perder a capacidade de respirar para poder tomar as melhores decisões. E a gente também tem que ter a nossa alma em paz. Ter um bom ânimo não é um conselho novo, não é um convite novo. Deus já disse isso na Bíblia para Josué, que foi um grande líder e tinha uma missão muito difícil. Esforça-te e tenha bom ânimo. Essa foi a mensagem de Deus para Josué. E a gente sabe o quanto o empresário brasileiro é esforçado. O quanto a carga horária de um empresário é muito puxada nesse país para poder ter resultado. Então, esforça-te. É um conselho que eu acho que você já coloca em prática. É uma atitude que eu acho que você já coloca em prática. Agora, ter bom ânimo faz a diferença e impulsiona esse teu esforço. E eu queria pedir para o Bruno dividir aqui com a gente exemplos de alguns empresários que colocam isso em prática e são muito bem-sucedidos. Bom, no final dos anos 60, Osílio Silva, que é um bauruense, ele tinha um sonho, que era construir o primeiro avião brasileiro. E falavam que ele era louco. Porque imagina só num país que não faz nem suas próprias bicicletas, você construir um avião. E através dele se manter com ânimo e ter a resiliência, ele conseguiu realmente realizar isso. E a resiliência é uma palavra que está super na moda hoje, o pessoal tem falado, mas nada mais é do que você manter-se animado, manter o seu potencial de agir, mesmo perante as adversidades que você comentou. Uma dica legal é um filme que chama Fome de Poder. Ele está disponível na Netflix e conta a história dos irmãos McDonald's. Desde quando eles tinham uma barraquinha de fast food, até hoje em dia que eles atendem 68 milhões de pessoas. Mostra bem essas adversidades dos empresários. Também tem o Geraldo Rufino, que já quebrou quatro vezes e é uma história muito interessante. Acho que vale vocês pesquisarem sobre o Geraldo Rufino, que é uma lição de empreendedorismo muito bacana. Em resumo, pessoal, por mais que vocês aprendam ferramentas, por mais que vocês saibam vender o que vocês estão vendendo, por mais que vocês sejam muito competentes em fazer o que vocês estão fazendo, sem ânimo a chance de sucesso diminui sensivelmente. O Bruno trouxe esses exemplos de inspiração e eu acredito que você pode ser um exemplo de inspiração. Um exemplo de inspiração para a tua equipe, um exemplo de inspiração para o seu cliente, se você colocar em prática esse verdadeiro mandamento, que é ter bom ânimo. De novo, não se trata de ser um bobo alegre, de ficar feliz com as coisas ruins que estão acontecendo, mas de ter coragem, alma e capacidade de respirar bem a despeito de tudo isso que está acontecendo. que você tenha bom ânimo, que você seja bem-sucedido e que o sucesso seja presente nos seus negócios. Conte comigo, conte com o Bruno, a gente está lá na Associação Comercial para caminhar junto com você, para que todos nós sejamos muito bem-sucedidos. Um forte abraço. Associado, além dos vídeos que você está assistindo com a gente, você tem uma consultoria gratuita. Ligue para a gente, 333-1003, e faça a sua inscrição da consultoria. Transcrição e Legendas Pedro Negri